Que pode ser que você, na primeira tentativa... Na verdade, eu tenho quase certeza que na primeira tentativa você não pega. Mas eu tenho muitas pessoas aqui que já dançam, né? Então esse pulo do gato pra muitas pessoas pode ser interessante. Que vai ser tirando o pezinho do chão. Quero que você tire o pezinho do chão pra fazer... Teu up e down. Tira o pezinho do chão, tá? Ruth, amando tuas aulas. Dançar ajuda a espantar o frio aqui do Rio Grande do Sul. Ai, que delícia! Ai, que benção espantar frio, né, gente? Olha, vai me contar que vai vir um friozão, viu? Será que é verdade? Ai, meu Deus! Olha! A gente dança e o frio espanta mesmo. Soando horrores, adoro! Ó, executa isso aqui. Porque a gente vai andar fazendo redondinho. É normal doer os joelhos? Observe se você não tá tensionando. Primeira vez que a gente faz... A gente fica tão tensa, mas tão tensa que tudo tensiona. Alonga a perninha. Alonga. Se você tá sem fazer atividade física há muito tempo e tá fazendo essa atividade física pela primeira vez, É normal ter uma dorzinha, viu? Teu corpo tava parado e de repente você começa a fazer uma atividade, é normal uma dorzinha. Uma dorzinha normal, que não pode ter dor crônica. Tem aquela dor sempre, 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 sempre. Aí você para. Se essa dor se repetir toda vez, toda vez, toda vez, aí você para, tá? Uma, duas vezes repetiu, tá suave, né? Vai embora. A Gisele. Começando aqui hoje, já gostando muito. Fiz aulas muito tempo atrás. Amo dança do ventre. Amando suas aulas? Acho que é. Gratidão pelo carinho, Gisele. Maravilhosa. Valdineia. Sou de Aparecida. Estou amando. Ai, eu conheço a Aparecida. Já fui aí, amiga. Já fui aí. Pathy. Acho suas aulas maravilhosas. Amo. Gratidão, Elisê. Linda. Ó, quero que você execute. Um lado e outro, certo? Em câmera lenta. Tem uma roda dentada? É? Acertei! Tem uma rodela aí embaixo. Uma roda dentada. Porque eu sempre falo errado, né? O que eu falo? Eu falo errado. Mas eu não quero roda dentada. Sempre outra coisa. Tem uma roda dentada que você clica lá e você diminui a velocidade do vídeo. Vai ficar bizarro, vai parecer que eu estou bêbada. Nossa senhora. Mas você faz isso por quê? Você vai fazer em câmera lenta. Tudo que eu ensinei até agora, você vai fazer em câmera lenta. A bolinha em câmera lenta, ela também funciona. Tá? E o que você precisou para aprender é um pouquinho, talvez, de câmera lenta para essa bolinha começar a fluir. Beleza? Pati, estou dançando à beira do fogão. Ai, Maria do Carmo, adoro linda. Tem janta aí para nós? Está fazendo uma comidinha feita na hora? Arroz e feijãozinho? Nossa senhora, como eu gosto de arroz e feijão. Hum, topa o jantar na sua casa, amiga. É só convidar. A pessoa que se autoconvida é terrível, né? Sônia, meu padrinho está mais solto agora. Uh, lalá. Que beleza. Jóia. Respira, salto o ar. Quero que você execute aqui, ó. Esse redondinho tirando o pezinho do chão. Porque você consegue andar. É a engrenagem. Isso, é a engrenagem. A engrenagem está embaixo, a roda deitada, a engrenagem. Está vendo aqui, ó? A gente consegue executar o redondinho saindo, andando. Posso ir para a meia ponta, tá? Não preciso ir para a meia ponta agora, mas se quiser ir, vai, experimenta. Esquerda. Faz em câmera lenta depois que funciona, tá? Precisa de treino, repetição para ele ficar bom. Ele não vai ficar bom hoje, tá? As ansiosas de plantão, as miojinhas de plantão, não vai sair hoje, não. Vai precisar de treino. Respirar. Solta o ar. Alonga. Relaxa a perninha. Dobra, desenrola, devagar. Respira. Vamos pegar o flip chart? Tchau, 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 tchau E aí